Olá, muito bom dia! Essa é a cobertura das eleições municipais aqui na Globo News. A gente acompanha a votação pelo Brasil ao vivo. São quase 148 milhões de eleitores que vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Nossas equipes estão espalhadas, mostrando a movimentação nos principais colégios eleitorais. Eu vou agora, então, para o Rio de Janeiro, aqui para o Rio. O Estado tem mais de 12 milhões de eleitores aptos, que tem aí um encontro marcado hoje com as urnas, com o seu direito ao voto. Converso com a Narayana Borges aqui na capital, só aqui na cidade. São, Narayana, 5 milhões, né? Só na capital aqui do Rio, 5 milhões de eleitores. Eu sei que você está num colégio eleitoral, na verdade, num local de votação bem movimentado em Copacabana, na Zona Sul. Você continua por aí?